Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo Fizesp Debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se cadastrar na nossa página e ativar o sininho para que você possa receber as informações. E você que está no Spotify, muito bem-vindo. Hoje nós recebemos uma pessoa que eu chamo de pimenta da comunidade, Pilpel, porque ela é uma pessoa que tem opinião, porque ela é uma pessoa ativa, presente na vida comunitária e fundamental nas suas colocações que causam, que trazem um pensamento diferenciado para a comunidade. Ruth, obrigado por aceitar nosso convite e por estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Se você me permite, já que você abriu usando essa definição de Pilpel, de pimenta, eu vou fazer uma pequena correção para ser fiel ao que o meu marido gosta de falar. Não é bem uma Pilpel, é um chutney de pimenta. Opa! Opa! O que quer dizer que tem o lado... Uma doçura. Que tem o lado, sim, mais, talvez, picante, no sentido de fazer as críticas e pontuar algumas questões, de fato, que às vezes não necessariamente todos gostem, mas também tem um lado que é de... falar de mim mesma não é muito bom, muito fácil, mas, assim, de uma sensibilidade para as questões, especialmente que afligem muito das pessoas mais vulneráveis da comunidade judaica e da sociedade brasileira. Nós vamos tocar muito nesses assuntos. Ruti, para começar, você é fruto de um casamento misto. Acho que, em Nazí, você fala de família tradicional Mizrahi, uma família superconhecida na comunidade, e família Goldberg. Me fala como foi a tua infância, como era a questão judaica na sua casa, como surgiu essa questão de envolvimento comunitário. Todo mundo conhece a moral zira, todo mundo sabe essa ligação da moral zira com a educação, com as escolas judaicas, mas me conta um pouco de você. Como foi a tua infância? Gostoso fazer perguntas para fazer a gente lembrar de momentos que, no fundo, são aqueles que fazem com que a gente chegue aonde a gente chega. Como você falou, meus pais se casaram, minha mãe vindo de uma família sefaradi tradicional, os primeiros judeus orientais que chegaram ao Brasil e se fixaram no bairro da Moca. O meu avô, Moisés Mayer Mizrahi, foi, junto com outros amigos, responsável pela criação das duas sinagogas, porque, você sabe, primeiro cria uma, funda uma, daí briga, aí cria outra, enfim, são as duas sinagogas lá da Moca. Na mesma rua, não é? Na mesma rua, a rua Odorico Mendes, se não me engano. Odorico Mendes, exato. E meu pai, já família do Rio Grande do Sul, meu pai é uma pessoa que nasceu na Polônia, veio de bebê, e os seus pais se instalaram na cidade do Rio Grande, uma cidade de Porto. Meu pai, por conta da carreira acadêmica dele, fez odontologia, ele veio para São Paulo, que tinha um tio que aqui morava, já formado em dentista, e conheceu minha mãe num baile, acho que foi no círculo militar, se não me engano, e como a família dele continuou, e até hoje eu tenho tios que moram na cidade do Rio Grande, então toda a minha infância teve muito mais influência do lado da minha mãe, da família Sefaradi, oriental, a ponto de, quando eu fui a primeira vez a um seider de peça fora da casa dos meus pais, eu já tinha, eu acho que por volta de 13 anos, já tinha mudado, entrado na escola Peretz, fruto da fusão da escola do Cambuci com o Peretz. A Tamara Tires, minha grande amiga... Saudosa. Ela me convidou para passar o seider de peça com os pais dela, que era clássico, o seider que a Rosinha e o Fischel faziam na casa deles, era sempre muito... Disputado. Disputado, exato. E aí eu sentei na mesa e, de repente, eu vi aquelas comidas, e eu falava, mas cadê a comida judaica aqui? E, de repente, eu não comi nada, porque gefiltefige é uma coisa que eu não conhecia e o sabor, para a primeira vez, não é muito apetitoso, especialmente para uma menina de 12, 13 anos, e acabei comendo matzai e vinho. Bom, foi para contar uma história apimentada, foi o primeiro porre que eu tomei na minha vida, entrei lá em questão de falta glicêmica, tiveram que chamar o pronto-socorro, e assim foi a minha estreia, para aprender um pouco sobre a comida judaica, a culinária judaica. Porque, para mim, até então, a culinária judaica era comida árabe, que era o que eu estava acostumada, que minha avó sempre fazia, labne, todas as comidas conhecidas hoje, muito apetitosas, era assim que as nossas festas religiosas sempre eram comemoradas. Então, eu sou a primeira neta e a primeira filha do casamento dos meus pais, então o meu avô, muito religioso, sempre me introduziu muito cedo no judaísmo. Claro que ele gostaria, talvez, que tivesse sido o primeiro neto homem, para ele poder levar à sinagoga, mas ele gostava de mim, ele tinha um certo carinho especial, então eu ia com muita frequência à sinagoga, ficava com ele, aprendia, e aquele ambiente sempre foi um ambiente que me deu muito acolhimento, me sentia muito confortável. Depois, a minha educação judaica sempre aconteceu dentro de casa e nas escolas. A minha mãe, como você falou, a Moral Zira, fez a sua formação na escola Luiz Fleitler. No Brás, não é? No Brás, exato. Eu também, o meu ensino, os primeiros anos, acho que o jardim, o pré, eu fiz na Luiz Fleitler. Eu ia sempre quando a minha mãe, dependendo da escola, eu sempre fui uma aluna bolsista, até o final, ao término do ensino médio, no Peretz, e eu tenho sempre esse meu sentimento de muito agradecimento à comunidade judaica, a que reside um pouco uma explicação desse meu envolvimento, desejo de retribuição, certamente. Eu sei o quanto isso foi importante para a minha formação. Então, eu estudei na escola Luiz Fleitler, depois fomos para a escola do Cambuci. Depois, quando a escola do Cambuci se juntou com a escola Peretz, eu participei do Peretz aos 12 anos. Eu já tinha feito o meu bat mitzvah na escola do Cambuci, na sinagoga do Cambuci, que ainda funciona, com o Moré Yehuda Busquila. E aí, entrando no Peretz, eu, vou dizer assim, me assimilei totalmente. Aí eu conheci a culinária, acho que é nazi, daí os costumes e tudo mais. E tive uma vida de muita satisfação. Nós morávamos desde pequenas, eu e minha irmã morávamos na Moca, mas logo que eu entrei no Peretz, aos 12 anos, dois anos depois, nós nos mudamos para perto da Hebraica, muito por insistência minha, porque eu queria estar perto dos meus amigos. Era sempre um grande problema as minhas amigas, os pais das minhas amigas reclamavam muito de ter que buscar as filhas e os filhos lá na Moca. Mas, enfim, foi uma experiência boa, uma história que eu conto com bastante emoção e alegria mesmo. Acho que, posso contar rapidamente, que tive muito pouco contato com pessoas não judias. O que eu lembro da minha infância era, na época do Natal, saindo nas ruas e vendo as crianças vizinhas, todas elas com brinquedos que ganhavam no Natal, e eu nunca ganhava. E isso era um certo incômodo na época. E, naquela época, a festa de Hanukkah não era trazida e trabalhada com a intensidade que é hoje. Então, naquela época, meus pais e meus avós não faziam essa comparação e podiam ter introduzido o Hanukkah na nossa história com uma certa semelhança com o Natal. Certa, porém, com muita diferença. Lógico, lógico. Deixa bem claro. Sabe que é interessante que a gente entrevistou recentemente o Gabriel Zitune, também a família veio da Moca, e também é dessa tradição. Você disse que você foi bolsista a sua vida toda. Você sentiu algum tipo de discriminação dos seus colegas? Como era essa questão para você de ser bolsista, ou é algo que você nunca discutiu? Olha, eu, pessoalmente, nunca vivi discriminação por conta de ser bolsista. Até porque eu acho que você ser bolsista, porque sua mãe é professora da escola, é uma conotação diferente. Eu acho que era o contrário. As pessoas achavam que eu era protegida, porque minha mãe era professora, minha tia era também professora, minhas tias eram professoras. Então, eu nunca vivi isso. O que eu senti, sim, e esse é um assunto que me deixou marcas importantes, de fazer uma certa militância posterior, é um preconceito. Hoje a gente usa o conceito de bullying, sofrido pelas crianças, pelos jovens que vieram do Cambuci ao entrar na escola Peretz. Pelo nível social? Exatamente. Havia, sim, diferença social, econômica, e isso criou bastante dificuldade para muitos dos meus amigos que vieram do Cambuci. Há um certo tempo, nós nos encontramos pelo Facebook, se eu não me engano, montamos um grupo de WhatsApp, e aí foi uma oportunidade das pessoas falarem um pouco mais do que viveram. Talvez para muitas tenha sido surpresa aquilo, para outras não, mas o que eu percebi é que houve muito sofrimento. Eu não sei o quanto a escola, naquela ocasião, estava de fato preparada para entender o que isso significava e para perceber também, eu vou usar, entre aspas, até para ser fiel ao que você me falou, como você me apresentou no começo, a pimentinha, mas eu acho que a gente pode falar que havia, sim, uma certa arrogância das pessoas de classe, de níveis mais socioeconômicos, mais altos, em relação a quem vinha, eu lembro, na época do Cambuci. Teve uma ocasião que eu vi uma menina, estudante do Pérez, ela não era da minha turma, era de uma turma abaixo, eu a vi tirando sarro, criticando a roupa que uma pessoa, colega, estava usando, aquilo mexeu comigo de uma forma, eu fiquei e fui defendê-la com todas as forças. Essa minha indignação pela injustiça, por esse tipo de atitude, ela é presente até hoje. Então, eu não gosto desse tipo de atitude, eu saio em defesa de quem precisa, mas hoje eu aprendi que talvez mais do que sair em defesa de quem precisa, eu tenho que ajudar as pessoas, elas próprias, saírem desse ciclo de violência que, às vezes, acontece, e acontece até hoje, as histórias de bullying que a gente ouve são gigantescas e muito preocupantes. É a sociedade, e a comunidade é um reflexo da sociedade brasileira. Eu vim do Bom Retiro, então conheço um pouco essa história, eu nunca senti bullying, eu estudei no Bom Retiro praticamente a minha vida inteira, fui para Higienópolis, no colegial apenas, e nunca fui maltratado, mas a gente sabia que o Renascença do Bom Retiro era o Bom Retiro dos pobres, o Renascença dos pobres, o Renascença dos ricos era a turma de Higienópolis. Mas, enfim, eu acho que isso é um mal da sociedade que tem que ser, de alguma forma, corrigida, porque as pessoas têm que ser julgadas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Aliás, julgadas elas não devem ser nunca, mas elas podem ser contempladas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Mas, Ruth, a partir daí você foi de algum movimento juvenil na época? Quando eu entrei no Pérez, eu frequentei o Achomé, mas foi uma época muito pequena da minha vida. O que acontecia é que a minha vida familiar era muito intensa, então, durante a semana eu ficava na escola, com as atividades escolares, e, no final de semana, a família da minha mãe era grande, minha mãe, ela, e ao todo são seis irmãos, muitos sempre próximos, meu avô e minha avó também muito afetuosos, então, minha vida era muito familiar sempre. Delícia. É, é, não, eu tenho, eu sinto que tive um bom acolhimento da infância, isso ajuda a nossa formação, nossa integridade. Sem dúvida, sem dúvida. E, só para te dizer, então, aos finais de semana, eu tinha pouca atividade para além da vida familiar. Bom, vamos entrar um pouco para a tua militância comunitária, depois você tem a militância fora da comunidade também, mas, enfim, você, a tua atividade comunitária começou no Fundo Comunitário, foi a tua primeiro cargo comunitário, você já trabalhou, eu sei que você foi vice-presidente da Federação lá atrás, na época da Vera ainda, Bobrov, que era a sua parente, era a sua tia naquela ocasião, Continua sendo minha tia, a Vera. A Vera é um espetáculo, eu quero trazer a Vera para sentar nessa cadeira, porque acho que a gente, todos devemos muito a atuação da Vera Bobrov. Mas me conta um pouco da tua militância comunitária. Eu acho que você, ao perguntar o início, me veio uma lembrança, que é de um leilão que foi feito no lançamento da Pedra Fundamental do Hospital Albert Einstein. Eu estava no Peretz nessa época e houve toda uma mobilização dos estudantes do Peretz, talvez também do Rena, eu não lembro, das escolas judaicas, enfim, e isso foi muito significativo para mim. Eu estava com aquela sensação de que eu estava ajudando a construir um hospital, era algo mágico, e isso me deu muita satisfação. E, claro, aí a vida foi correndo, muita dedicação aos estudos, eu sempre fui uma aluna esforçada, dedicada, primeiro era lição de casa, primeiro era ir bem nas provas, me cobrava, me exigia demais. Aí, quando eu escolhi a minha profissão, eu já escolhi uma profissão do cuidado. Eu estava muito na dúvida entre medicina, psicologia, e no Peretz fizeram uma rodada de apresentação das profissões, e eu conheci, pela primeira vez eu ouvi falar da formação em terapia ocupacional. E era aquela coisa do cuidado, do cuidado das pessoas idosas, das pessoas deficientes, das pessoas com deficiência, o termo correto, das pessoas frágeis, doentes, mais vulneráveis. Então, aquilo me chamou a atenção de uma forma, e eu entrei nesse caminho, fiz a minha formação em terapia ocupacional, depois fiz em saúde pública. Então, eu sempre fui muito sensível e sempre me despertei muito por uma preocupação social e de pessoas, com as fragilidades. E isso me fez, de certo modo, quando eu estava já trabalhando, já formada, eu fui convidada para a Divisão Feminina do Fundo Comunitário para ajudar a formar o primeiro grupo de jovens da Divisão Feminina que iria trabalhar com uma causa aqui no Brasil. Então, eu coordenei uma iniciativa e nós construímos um abrigo para crianças abandonadas no município de Diadema. E esse foi... Tenho fotos de todo esse trabalho. Então, isso me deu oportunidade de juntar um pouco tudo aquilo que eu conhecia da minha atividade profissional com o trabalho comunitário. Fizemos parceria com a Prefeitura de Diadema, na época, contratamos empresas de engenharia, mobilizamos recursos. Foram muitas amigas que eu trouxe. A Tamara, de novo, citando, a minha grande amiga. Ela também participou dessa iniciativa. E isso foi fazendo com que minha atividade dentro da comunidade judaica ganhasse, talvez, uma relevância, porque eu estava juntando. Minha preocupação com a sociedade civil brasileira, com as questões brasileiras e também a minha identidade judaica. Depois de lá, eu fui, sim, para a Federação Israelita, a convite da Vera, participar de uma iniciativa que era o Projeto Memória, que era a busca de histórias dos idosos internados no Largo ou da Meir, para depois a gente fazer exposição e criar um diálogo e um relacionamento com os idosos internados. Isso me fez entrar em contato com um monte de profissionais. A Melanie Farkas, na época, eu lembro, era uma das coordenadoras. E isso foi me aproximando, de novo, me reaproximando da vida comunitária e atividade profissional. Não foi a Vera que me convidou para entrar na Federação e ser presidente da área de assistência social, foi o Nathan Berger. E, com ele, eu segui. Você estava na diretoria naquela época, e aí foi a época de a gente analisar os projetos, a iniciativa que tinha em Paraisópolis. Enfim, foi uma atividade sempre olhando para essa área social, que é a minha área de formação. E aí entrei, e posso dizer que não saí mais, várias vezes participando de iniciativas da Federação Israelita. eu fui chamada pela Ana Schwartmann para o Cian, para ajudar a reestruturar o Cian. Aí eu até comecei como voluntária, mas acabei atuando como profissional. Eu fui, por um tempo, também, a coordenadora executiva do Cian. Enfim, teve outras passagens aí, não sei se vem ao caso... A Fundação Arimax. A Fundação Arimax, claro. Que você reestruturou, não é? Exato. Eu fui chamada para dirigir a fundação. É uma fundação filantrópica da família Pfeffer, que estava num segundo momento de estruturação. O Sérgio Napchan tinha me antecedido e ele tinha dado uma primeira organizada. Aí eu, enfim, continuei o trabalho, vamos dizer assim, e a gente, com isso, conseguiu criar uma identidade maior, uma inserção da Fundação Arimax no ecossistema das entidades filantrópicas do Brasil. Ajudei também, esse era um dos meus desafios, a organizar melhor a filantropia para a comunidade judaica e a filantropia para fora da comunidade judaica, assim como trazer as gerações mais novas da família para terem uma atuação mais próxima. Essa chegada das fundações, que nos Estados Unidos é muito mais antiga, no Brasil é uma coisa ainda jovem, você acha que é o grande futuro da filantropia? Você conhece muito essa questão da filantropia. Antigamente, você tinha os grandes mecenas, que davam dinheiro, enfim, não cobrava muito resultado, parâmetros etc. Com as fundações, se profissionalizou a captação e a doação de recursos? Tem uma mudança enorme na forma como esse campo da filantropia e das doações vêm acontecendo aqui no Brasil. Vamos lembrar que toda a ação voluntária e filantrópica no Brasil é histórica. Se você pensar as Santas Casas de Misericórdia, ou mesmo se pegar a comunidade judaica, a chegada dos primeiros imigrantes aqui, sempre houve esse cuidado próximo, seja por razões religiosas ou não, ele é um elemento da nossa constituição humana, vamos dizer assim. O que veio acontecendo ao longo do tempo é que o volume de recursos aumentou muito, as pessoas, as famílias começaram a acumular muito dinheiro, e, simultaneamente, você não viu um acompanhamento da inclusão social das pessoas. Continuamos aumentando demograficamente, falando em termos de mundo. Claro que em alguns países você tem recortes, estou falando em termos genéricos. Então, continuamos ampliando a desigualdade social. O gap é maior, cada vez maior. O gap continua aumentando, quer dizer, você continua tendo um número menor e pequeno de pessoas com grandes volumes de recursos e, ao mesmo tempo, um número enorme, infinito de pessoas ainda passando fome, ainda morrendo de miséria e de uma série de coisas. E isso, para quem olha a figura como um todo, é inaceitável. De certo modo, o que veio acontecendo é que, com a profissionalização e elementos de gestão que foram fazendo parte das organizações empresariais, você viu migrar um pouco essas noções de gestão, de resultados, de impacto, para também as iniciativas de filantropia, o terceiro setor. Então, ainda há entidades que são administradas apenas por voluntários, sem rigor de gestão, vamos dizer assim, de visão de resultado, mas há, sim, uma tendência de modernização, profissionalização e busca de impacto. Eu não quero ficar só nisso, porque, mais recentemente, a gente viu abrir todo um leque de iniciativas voltadas ao que a gente chama de negócios sociais, que são iniciativas que geram recursos financeiros simultaneamente ao impacto social. Então, quando você faz um investimento, você pode fazer um investimento visando um lucro financeiro, mas associado sempre a um ganho social também. Então, vamos dizer, tem várias gerações de filantropia, e elas variam de estágio para estágio, de lugar para lugar. Agora, o que é importante dizer é que o filântropo, na essência, o que ele quer é ajudar. E você tem estilos e estilos. Você tem, hoje em dia, filântropos que doam volumes imensos de recursos e que não necessariamente criaram suas fundações ou seus institutos e também não necessariamente querem fazer a gestão desse investimento algo rígido, do ponto de vista de prestação de contas, de resultados e impacto. É simplesmente um ato... Benevolente. Você está lá pela razão que for. Ao mesmo tempo, você tem iniciativas de absoluta rigidez. Então, as pessoas, as famílias ou instituições só doam recursos se preenchidos todos os requisitos, seja da instituição, de quem vai fazer, e do impacto que vai ser gerado. Então, tem, sim, uma modernização, tem, sim, uma mudança, mas ainda a gente encontra de tudo nesse grande campo da filantropia. Eu tive a oportunidade de, na Fundação Arimax, trazer elementos de alta profissionalização para lá. E, de certo modo, a gente sabe que isso gerou também um movimento onde as próprias entidades da comunidade judaica começaram a se organizar melhor, porque é uma cultura que você vai criando, vai emulando para que as entidades, ou quem tem interesse, talvez, se desenvolvam a ponto de melhorar as suas práticas de governança, de gestão, transparência, prestação de contas, e por aí vai. Que, hoje em dia, é fundamental, já que elas são geridas por dinheiro público, entre aspas. Por exemplo, uma federação é um dinheiro comunitário. Então, há uma prestação de contas necessária, necessária e profissional, cada vez mais, com auditoria, com uma série de coisas. Eu acho que é um caminho sem volta e positivo. Eu acho que eu vejo que, claro, no caso das entidades judaicas, tem alguns elementos para a gente ir, aos poucos, melhorando, continuar esse processo de melhoria contínua. A transparência é uma chave, hoje, que a gente precisa dar, não à toa. Eu recebi muitos feedbacks positivos quando nós fizemos o relatório da Atid, da Associação Atid. Que nós vamos falar dele. Que nós vamos falar, justamente por conta da transparência aos dados que a gente pôde dar a todas as pessoas. Vamos falar um pouco do Atid, então. Você levantou a bola, parece até combinado. O Atid é uma instituição que surgiu dentro da Federação Israelita e que tem, talvez como espelho no passado, a cooperativa de crédito popular que tínhamos lá no bairro do Bom Retiro, gerido pelo seu Benjamin Kurikowski e várias pessoas. Meu avô fez parte da vice-presidência, o Carol Goldenstein, enfim. E aí é uma entidade que eu vou pedir para você explicar e que ganhou vida própria. Hoje ela é uma instituição, uma entidade que tem vida própria. Me conta um pouco do Atid, quais são os pontos que o Atid busca na sua atuação e como a gente pode ajudar a divulgar o Atid. Não, ótimo. Muitas perguntas. Se eu não responder todas, você me puxa de novo. A primeira coisa que eu queria te dizer é que eu acho que a Atid é, sim, uma iniciativa que é um case para a gente olhar e para a gente se inspirar. Por que eu digo isso? Porque Atid nasceu de uma necessidade, de uma demanda da comunidade, que é um pouco antes da pandemia do coronavírus. Nós já vimos um empobrecimento das famílias brasileiras e da comunidade judaica, o que a gente chegou a chamar até de uma nova pobreza, que eram famílias jovens, pessoas bem formadas, começaram a perder seu poder de compra. Então, era um fenômeno brasileiro que a classe média estava vivendo. E, ao detetarmos isso e termos tido a liberdade, na gestão do Luiz Kignel, de propor inovações, nós nos comprometemos a desenhar uma estratégia, era assim que a gente chamava, para fazer o que a gente chamou de inclusão das pessoas que estavam vivendo alguns desequilíbrios financeiros na nossa comunidade. A gente viu aumentar o número de pedidos de bolsas de estudos nas escolas, e, assim, a gente percebeu muito rapidamente uma demanda comunitária. Enfim, eu estava na liderança disso, o Luiz me deu carta branca, você sabe, eu lembro muito bem, eu tenho até hoje o papel de um... Era um papel sulfite que eu fui anotando as ideias, levei para vocês, vocês falaram, bora lá, vamos fazer. E, assim, eu chamei algumas pessoas que eu achei que tinham sinergia com esse tema, outros diretores da federação que ficaram sabendo da iniciativa se voluntariaram a estar junto, e aí nós muito rapidamente desenhamos o modelo. Hoje, o que eu posso dizer é que a associação existe há dois anos e meio, nós fomos buscar rapidamente desenhar uma instituição com as melhores práticas de governança e de gestão, nos inspiramos em modelos que já funcionavam aqui no Brasil e fora do Brasil, e passamos, então, a nos constituir como uma entidade independente, com CNPJ próprio, que tinha como objetivo ofertar dinheiro, emprestar dinheiro, crédito, a famílias da comunidade judaica que estavam vivendo algum desequilíbrio financeiro, sem a cobrança de juros e correção monetária. Eu fiz, logo no início, uma captação de recursos que foi bastante boa, bastante significativo, que nos deu a liberdade e a autonomia para pilotar a nossa ideia. O time era muito bom, nós tivemos os associados iniciais, as pessoas que participaram da construção inicial, fizemos um conselho deliberativo, com isso eu tentei trazer pessoas da comunidade judaica que estavam afastadas da vida comunitária, que nem conheciam o que era a FISESP, não conheciam muito dessa dinâmica, desse nosso ecossistema, puderam se aproximar, puderam colaborar. Então, nós temos o conselho deliberativo, formada uma diretoria executiva, toda voluntária, temos o conselho fiscal, criamos o que nós chamamos o nosso comitê de crédito, todo ele com voluntários, mas, antes de nós trazermos os voluntários, nós identificamos o perfil, que tipo de gente, que expertise, qual era a diversidade que a gente queria garantir nesse grupo. Sensibilidade social. Sensibilidade social era uma sensibilidade importante, mas a gente não queria que esse comitê fosse constituído só por pessoas com esse perfil. A gente queria trazer pessoas com experiência em crédito, em concessão de crédito, do mercado, e temos. E é muito interessante ver a dinâmica dessas conversas, dessas decisões. O comitê de crédito é soberano, eles não trabalham conhecendo os nomes das pessoas, é absolutamente sigiloso. Eu, que assino todos os empréstimos, todos os contratos, eu não leio o nome das pessoas. Eu acho que esse sigilo, esse cuidado, é uma das nossas fortalezas. Lógico. E, incrivelmente, nós já temos até... A última estatística que eu vi foi, na semana passada, nós já emprestamos para 75 famílias aqui no Estado de São Paulo. A inadimplência que nós temos é de 1%, é nada, é considerada nada. O que nos leva a pensar, será que nós estamos sendo muito rígidos? Será que estamos fazendo muito bem a nossa triagem? Ou será que a gente também consegue apresentar muita seriedade nesse trabalho que a gente está fazendo? E sensibilizar as pessoas, porque o dinheiro que elas retornam, as devoluções, elas entram de novo para a nossa operação. Isso faz com que a gente fique girando esse recurso. Eu tive uma aceitação enorme dos doadores. Eu vou dizer que foi bastante fácil a gente captar pela sensibilidade, pelo momento que a gente estava vivendo, pelo tipo de projeto e pelas pessoas que estavam envolvidas. Esses são elementos-chave para a gente conseguir sucesso num processo de captação. um bom projeto, um bom time. E quem se voluntariar ou quem necessitar de recursos, como ele deve proceder? O nosso processo é todo digital. Aliás, duas boas notícias que eu vou dar para vocês aqui, em primeira mão. Uma não é em primeira mão, todos talvez já saibam. Nós conseguimos muito rapidamente o título, a isenção, o certificado de isenção do ITC-MD, do imposto sobre doações. Conseguimos rapidamente. Então, as doações que nos chegam acima de determinado valor, elas são isentas do imposto, do tal do ITC-MD. Foi ótimo, foi um processo lindo. Vencemos e tudo bem. A segunda também é que viramos também federados. Hoje somos parte do conjunto das entidades federadas AFISESP. E a terceira boa notícia, nós conseguimos recentemente uma aproximação com uma organização internacional norte-americana, na verdade, que é um guarda-chuva de entidades com esse perfil. E nós apresentamos a nossa iniciativa e eles ficaram todos absolutamente admirados. Tivemos uma ótima receptividade. Hoje somos membro dessa organização e eles estão nos usando como modelo, porque somos a primeira organização no mundo do qual eles têm conhecimento, que é 100% digital para fazer concessão de crédito para membros da comunidade judaica. Nós vamos soltar uma matéria, uma divulgação sobre isso. Então, é uma organização que tem dado muito prazer para mim e para as pessoas que estão envolvidas. A gente sabe que a gente está ajudando quem precisa. Temos também sempre iniciativas de ficar inovando. Então, começamos com o modelo de empréstimo com a figura de um fiador. Fizemos um piloto de empréstimos sem fiador, com valores menores. E na de implência, zero. O que tem nos mostrado que aqui talvez realmente a gente... Esse caminho pode ser válido. O que é um piloto vai se transformar, sim, num processo regular nosso. Estamos também com outras iniciativas. Estamos ainda em fase de estudo. Uma delas, vou também trazer aqui para vocês, mas deixando claro que nós estamos estudando, não sabemos se vamos implantar. Uma delas é a concessão de recursos para as pessoas desenvolverem empreendimentos na área de capital semente ou ajuda para alguma iniciativa de caráter empreendedor. E o outro é o que está nos chamando muito a atenção, Ricardo. Nós estamos recebendo pedidos de profissionais da nossa comunidade, profissionais que estão hoje atuando dentro das organizações. Então, nós estamos estudando algumas possibilidades de desenvolvermos um nicho específico para crédito para profissionais comunitários. Estamos abertos, não é, Ricardo? O que vem, a gente acolhe, estuda e, se percebe relevância, nós vamos viabilizar. Como o tempo é cruel, só é atid.com.br? Como as pessoas se cadastram? É www.projetoatid.org.br. Então, www.projetoatid.org.br. Então, você que precisa de algum recurso, você que se encaixa nesse modelo, entra nesse site que vai ter todas as informações. Vamos falar um pouco de IB agora? Nós não temos muito tempo, mas, enfim, é importantíssimo. Você assumiu recentemente a presidência do Instituto Brasil Israel, IB, que é uma organização de capacitação, de educação, de difusão de informação. Enfim, ela surgiu também com federação, na época, com o CUNIB, com o Fundo Comunitário. E hoje ela tem uma vida própria, uma instituição parruda, grande, e que você pegou esse desafio pela frente. Primeiro, qual é, na sua visão, o papel do IB hoje dentro da sociedade brasileira? E, daqui a pouco, a gente entra um pouco mais no que está acontecendo em Israel hoje. Legal. Eu faço quatro meses que assumi a presidência do Instituto Brasil Israel. Eu já vinha participando como diretora da instituição há pelo menos três anos, acompanhando o brilhante trabalho desenvolvido pelo David Dissendruck, com a participação do Cláudio Bobrov também. Então, eu acho que o Instituto Brasil Israel, ele nasce, como você mesmo falou, de uma necessidade, talvez, de trazer para o Brasil e para os brasileiros informações mais qualificadas sobre Israel e sobre os judeus. A gente sabe de todas as ameaças, dos preconceitos que acontecem em cima de mitos que são criados, em verdades que são criadas. E hoje a gente fala muito de fake news, mas muito se trabalhou com conceitos que não traduziam, de fato, a realidade. Então, o Instituto Brasil Israel tem uma área extremamente importante, que traz, on time, as notícias do que acontece em Israel e apresenta a Israel de verdade. Um país cheio de problemas, cheio de sucessos, um país que é a concretização de um sonho, um país que é uma realidade viva, vibrante, uma sociedade diversa, plural e que coexiste, mas nem por isso não tem seus desafios. Eu gosto de dizer que as sociedades, as democracias não são perfeitas. Aliás, se nos inspirarmos nos nossos ensinamentos judaicos, a nossa missão nesse mundo é justamente consertar o mundo, não é? De kudolam. Então, ao recebermos esse mundo, vamos trabalhar para que ele fique cada vez melhor, cada vez mais justo, cada vez mais equânime. Então, o Instituto Brasil Israel, como fonte de informações qualificadas sobre Israel, ele está vibrante. Nós temos um número muito grande de seguidores em todos os canais, todas as redes, somos muito fortes nisso e temos várias vozes. O IBE não trabalha com verdades absolutas e não quer trabalhar. O IBE, ele traz e ajuda a vocalizar vozes que, às vezes, são discordantes, inclusive, mas dentro de critérios e uma base comum. Somos uma instituição e defendemos os valores democráticos e defendemos os direitos humanos. Para todos. Eu acho que esses são princípios norteadores do Instituto Brasil Israel. Nós temos um número enorme de voluntários e colaboradores aqui no Brasil, em Israel, e temos, talvez, um trabalho historicamente bastante... já construído com uma certa qualidade, voltado para o público jovem. Dentro das universidades, nós trabalhamos na construção de laboratórios, de estudos que trazem esse sistema de Israel, conflitos israelenses e palestinos, questões ligadas também à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, a Shoah e a outros genocídios. Então, nós procuramos sempre fazer correlações e não excepcionalizar as nossas demandas, porque nós entendemos que é, a partir da criação de empatia com outros grupos, que nós vamos conseguir ser mais fortes e trabalhar em cima das causas que são comuns. O sofrimento não pode existir para nenhum povo. Então, são esses os fundamentos que vêm, enfim, nos norteando. Temos um trabalho grande junto às universidades. Insisto em dizer, o que nós fazemos junto às universidades é procurar que as iniciativas nasçam lá dentro. É de dentro para dentro. Nós evitamos... Impor. Impor, chegar, insistir. O nosso movimento é muito de identificar dentro das universidades pessoas, as vozes que conversam com as nossas pautas. Às vezes, elas não são exatamente as mesmas, mas que tenham ligações, e é aí que nós vamos buscar a parceria. Nós temos o IB no Campus, que é um grupo de estudantes e acadêmicos que se reúne para discutir e produzir conhecimento sobre esses temas. Agora, não podemos falar de antissemitismo sem falar, certamente, do aumento das células, dos movimentos neonazistas aqui no Brasil. Existe uma correlação. Não citar o holocausto, não citar tudo o que o povo judeu passou desde a sua existência. Enfim, são temas e correlações que a gente vem fazendo com muita profundidade. Sabemos dos desafios, sabemos que não agradamos todos, eu acho importante de dizer. O IB é uma organização que faz parte do ecossistema da comunidade judaica, mas ele se propõe a ser muito mais vocal para fora da comunidade do que para dentro. Lembrando que queremos agregar, estamos para somar, sabemos que os objetivos das instituições judaicas e das instituições que defendem a democracia e os direitos humanos são os mesmos. Então, não somos nada a não ser irmãos que temos que caminhar juntos, ainda que talvez fazendo atalhos diferentes. Eu sei que nós estamos já com o tempo estourado, eu preciso te fazer uma pergunta sobre Israel. Israel, eu vou pedir para você tentar ser sucinta, se bem que é difícil, Israel talvez passe hoje por um dos seus momentos mais desafiadores. Como sociedade, há uma divisão no país, não estou dizendo que é uma divisão igual, mas há uma divisão, você tem hoje pessoas mais nacionalistas, mais de direita, ou mais ortodoxas, ou como quiserem ser chamadas, defendendo uma reforma ou uma revolução judicial, e tem uma gama importante da sociedade contra. Como o IBE se coloca neste momento, nesse grande desafio que é o Estado de Israel? Sem dúvida, o momento é muito delicado, muito sério, e, no meu ponto de vista e no ponto de vista do IBE, de muita angústia, e que exige, talvez de nós, judeus brasileiros, um conhecimento profundo do que está acontecendo, antes de tomarmos posições ou de falarmos aleatoriamente e julgarmos sem conhecimento. Então, o que o IBE tem feito ao longo desses sete meses é trazido conteúdo, trazido conhecimento, ouvido várias vozes a respeito do que tem acontecido. Agora, é importante dizer que a nossa posição é de solidariedade à sociedade civil israelense que sofre e que vê as ameaças ao sonho de constituição do Estado de Israel com tudo o que está começando a vir. Eu acho que não nos preocupamos somente com as deliberações do dia de hoje. Estamos preocupados porque isso já sinaliza e já é indício de uma grande mudança que prevê, inclusive, impactos gigantescos para todos nós, judeus do mundo, judeus da diáspora. O IBE foi a primeira organização a se mobilizar e a criar o ato que foi realizado na comunidade Shalom, em apoio às movimentações da sociedade civil israelense. Nós lideramos um manifesto assinado por mais de 3.500 pessoas, também se mostrando indignadas, perplexas e solidárias a essas iniciativas. Conhecemos muito de perto histórias de inúmeros israelenses que estão extremamente indignados, inconformados, indo às ruas lutando. O que eu acho que é mais forte de tudo isso, Ricardo, e que o IBE tem tentado dar muita visibilidade, é que talvez não haja no mundo nada igual às mobilizações que estão acontecendo em Israel. Há mais de sete meses, um número absolutamente expressivo de pessoas, se comparados proporcionalmente ao número de habitantes, está indo às ruas, semanalmente, agora, diariamente, para lutar pelos seus direitos. O que significa a força da sociedade civil. E da democracia. E a força da democracia. Porque qualquer ameaça à democracia, ela pode ser um risco para a existência do Estado de Israel, dos nossos sonhos, dos sonhos dos antepassados, que tantos se foram, tantos morreram, e agora nós precisamos continuar preservando. Ruth, muito obrigado. Leva para a gente ficar aqui mais horas batendo papo. Mas é sempre bom deixar essa vontade nas pessoas para que elas possam procurar o IBE, para procurar o ATI, tudo o que a Ruth falou. Está tudo online hoje em dia. Você entra nas páginas do IBE, e você pode entender, ouvir, ler. A Revital Escreve, Polegue, que é uma grande amiga minha, que mora em Israel. Nossa amiga, inclusive, nós estivemos juntos com ela lá. Daniela Cresch. Enfim, tem muita gente muito boa escrevendo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado por essa aula de comunidade que você nos deu também. E semana que vem a gente volta com mais um personagem, com mais um tema. Direção do Jairo Reusen. Até lá. Legenda Adriana Zanotto